Foi numa noite assim, cantaste só pra mim Ao meu ouvido uma canção feita do verbo amar E por acreditar, perdi meu coração E agora em vão, procuro que me esquecer Para não mais sofrer, da saudade os sabores Pois teu olhar transforma logo em chama As vidas quentes e se te ama E por acaso eu escuto um violão Juras de amor muito longe a murmurar Sinto tristão e a morrer a ilusão E no peito o coração chorar Foi numa noite assim, cantaste só pra mim Ao meu ouvido uma canção feita do verbo amar E por acreditar, perdi meu coração E agora em vão, procuro que me esquecer Para não mais sofrer, da saudade os sabores Pois teu olhar transforma logo em chama As vidas que me esqueceram Foi só a ti que eu amei sinceramente Amo-te ainda e pra sempre de te amar Então lembrar teu amor tão ardente A minha alma trilha para nos dar Amo-te ainda e pra sempre de te amar Amo-te ainda e pra sempre de te amar Amo-te ainda e pra sempre de te amar Foi numa noite assim, cantaste só pra mim Ao meu ouvido uma canção feita do verbo amar E por acreditar, perdi meu coração E agora em vão, procuro que me esquecer Para não mais sofrer, da saudade os sabores Pois teu olhar transforma logo em chama Onde e pra sempre de te amar Amo-te ainda e pra sempre de te amar